Mais de 70 milhões de reais serão investidos no Complexo Portuário de Vitória, no Espírito Santo. Também foram anunciados recentemente investimentos nos portos de Itajaí, em Santa Catarina, Paranaguá, no Paraná e Santos, em São Paulo. O total de investimentos passa dos 5 bilhões e 800 milhões de reais. As obras têm como objetivo modernizar os portos para aumentar a capacidade de movimentação de cargas.